É um serviço que eu não tenho que reclamar, nós aqui do terreno aqui, meu sogro, eu, todas as vezes que ligamos, fomos atendidos bem, teve dias de vir na mesma hora, no mesmo dia, a caçamba está aqui, como teve dias também que, hoje não dá estar ocupado em tal lugar, mas amanhã está aí, e chega cedo, 5h40 da manhã, 6h, com esse calorão, quem é de idade, igual meu sogro, dá até para adiantar o serviço, e fica assim, o serviço é melhor do que você tirar um lixo lá de dentro, seja folha, galho de poda, botar na rua, como era antigamente, então uma caçamba dessa aí é muito útil, a gente aqui é bem servido, todas as vezes, chega, no outro dia, igual saiu daqui hoje, já está coletando, e pedir assim, o pessoal que faça o uso da caçamba, corta uns galhos que fica assim, a ponta para fora, corta, pisa, para poder ocupar bem o espaço da caçamba, que dá para levar bastante quantidade, quem vem de fora, passa nos bairros, no município, vê que, poxa, muitos querem ter um serviço desse aí, não tem, porque lá embaixo, igual eu rodo sempre no Rio, São Gonçalo, tem, mas é pago, a pessoa tem o equipamento, tem as caçambas dela, para ele chegar na sua casa, o entanto que eles têm no caminho assim, diz que em túlio, você liga, eles vão falar o valor, é X para eu botar a caçamba aí 24 horas ou um dia, entendeu, e aqui a gente tem de graça, gratuito, então, o que dizer, a população tem que se conscientizar e fazer o procedimento, ligar, pedir, se está dentro do quintal, ah, meu quintal está feio, mas segurar um pouquinho até a caçamba chegar aí, para fazer a coleta certa, entendeu, então, para a gente aqui, não tem o que falar, é um serviço que está sendo muito prestativo, já acho que é a oitava ou nona vez que a gente já pede a caçamba, e todas as vezes que pedimos, fomos bem atendidos. Eu trabalho na caminhão das caçambas, o funcionamento dela é 24 horas, no caso, eu boto 6 da manhã, na segunda, tiro 6 da manhã, na terça do outro dia, e o resíduo que eu posso transportar é galho, é escapina, é entulho, é es de obra, e vou pedir aos munícipes de Itanguá, muitas vezes eu boto caçamba na casa do morador, passa e joga lixo, O que acontece? Quando eu chego no aterro sanitário lá, o rapaz, ele olha o caminhão e chama a atenção, aí o que eu faço quando eu vejo? Quando eu vejo, eu tiro e coloco no ponto, tem vez que eu limpo o hemis para a pessoa tirar, para o lixo doméstico. O horário de funcionamento dos caçambas é das 8h05, telefone é 2747-2029. A limpeza é necessária, a gente pede, ele já atende, a gente é bem atendido, que continue sempre assim.